Olha só a família de produtos cérebro. Grande, né? Tão bem, já são 130 anos trabalhando. E quando você prepara suas receitas favoritas, os pratos mais especiais com as legítimas massas, o saboreio dos biscoitos, mistura para bolos, bolos prontos e farinha. Renata, não tem ideia do que tem por trás disso. Vem cá que eu vou te mostrar. Você deve estar se perguntando, afinal, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu amo a culinária brasileira. Eu vou dizer para vocês com certeza. Com certeza. Na fabricação de alimentos, a Selmy é uma das melhores que eu vi no mundo. Por isso, em cada produto Selmy tem algo que vai muito além da tradição e compromisso com a qualidade superior dos nossos alimentos. Existe um elemento especial e único que faz toda a diferença. A alegria. Porque para nós, nada é detalhe. Tudo tem o seu valor. Quando você escolhe um produto nosso, você nem imagina que é aqui que a magia acontece. Tudo começa com os nossos ingredientes, que têm muita qualidade porque são selecionados com todo cuidado e um maior carinho. Temos os equipamentos mais modernos do mundo, que junto com o segredo das nossas receitas, fazem os seus produtos ganharem vida. Esses são os 130 anos da Selmy. Na hora de produzir, nossas fábricas também têm tudo para fazer o melhor. A capacidade instalada de tecnologia garante que cada receita sai exatamente do jeitinho que a gente planejou. Sabe? Com o olhar de quem usa mais do que técnica para fazer alimentos. Usa o coração. Apesar de toda a automação, a gente toma todo o cuidado para nunca perder o toco humano. O que faz a verdadeira diferença na hora de entregarmos sempre o melhor produto. Tudo para que cada detalhe que você aprecia, como uma massa al dente, um biscoito crocante, um bolo fresquinho, esteja sempre presente. É incrível ver essa produção. Vem, vem ver comigo mais de perto. Olha como que ele se transforma. É papum! Só nesse tempinho dá passar milhares de biscoitos nessa esteira. Surpreendente, não é? Aqui a produção é maior. Nada atraso. Uma equipe de especialistas faz um altíssimo controle de qualidade para que a segurança seja máxima. E, assim, todos os produtos saem absolutamente igualzinhos. Dentro do padrão Selmy. Assim, todo mundo ganha. Olha só. Um clássico. Toda essa qualidade é uma inspiração para mim. Tem muitas ideias e receitas passando assim pela minha cabeça. A produção hoje sai das fábricas de Sumaré e Rolante. E, muito em breve, também, na nova unidade do Nordeste, na região de Suapi. E é distribuída da maneira mais rápida possível. Nossos clientes recebem no prazo, ou até antes dele. E nossos consumidores saboreiam alimento de alta qualidade. Impressionante! Essa tecnologia é show! E, assim, o Brasil inteiro experimenta essas delícias e, já, cada vez mais, o mundo. As massas Galo e Renata estão entre as marcas líderes de vendas do Brasil. E, claro, todos os produtos que completam linhos, como biscoitos, cream cracker, recheados, rosquinhas, farinha, bolinho. E aí, na mistura de bolos. Tenho certeza que o sabor que você mais gosta está aqui. Uma alegria que, desde 1887, só cresce e se desenvolve até tornar-se 130 anos de grandes realizações. Afinal, de um pequeno pastifício, a Selme se transformou em uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. Uma marca alcançada por pouquíssimas empresas. A energia da Selme também está em outros lugares, como nas quadras. E, por isso, apoia o esporte. Olha só o time de Campinas, o Volê Renata. E estamos juntos também, há alguns anos, com as meninas do Renato Valinhos Quenta Energia em Quadra. Tudo para ver os produtos Selme reunindo as famílias de todo mundo ao redor de uma bela mesa. O No Trabalho, No Parque e aonde você quiser. Selme. 130 anos. O No Trabalho, No Parque e aonde você quiser.